Luíse Ferreira Cardoso, mais conhecida como Luíse Cardoso. Ela nasceu em 17 de abril de 1955, no Rio de Janeiro. É uma atriz, produtora e professora de interpretação brasileira. Ainda quando era criança, devido a ela ser meio peralta na escola, a diretora a colocou como responsável pelo teatro local. A missão era encenar algo toda sexta-feira. Suas adaptações começaram a dar certo e ela passou a se dedicar completamente à atividade. Em 1970 começou a ter aulas de teatro, estreou profissionalmente com a peça, O Quarteto. Em 1976, no mesmo ano estreou no cinema com o filme, O Seminarista, do gênero drama. Aos 68 anos, com mais de quatro décadas de carreira, ela tem nove prêmios, 45 trabalhos na televisão, 45 filmes no cinema e 22 peças no teatro.